Olá você de volta em mais um bloco aqui no canal será acontece aonde você tem um vídeo completo nas demais plataforma é cortes e muitas das vezes eu dou opinião próprio mas na maioria é uma análise baseado nos fatos o que ouço e eu venho aqui compartilho com você e no seu município que você acha que vai ser o presidente do Legislativo em quem será o presidente Legislativo a gente sabe que o vereador que tirou mais votos ou que tirou menos votos isso não conta né é claro que vocês têm que entender que é um acordo é uma votação entre os próprios vereadores e eu acredito que a maioria dos vereadores dizendo ó o nome tal é bom isso é importante porque já começa com a harmonia dentro do Legislativo agora se for um nome que será imposto ali é meio complicado e já começa errado eu ouvi dizer algo né ouvir falar em alguns nomes tanto em camoncim martinópolis granja ouvi alguns nomes eu não vou nem aqui falar para não ter nenhum problema aqui para alguém dizer que eu já estou indicando que eu já estou para ninguém aqui novamente né ficar um pouco revoltado não é isso olha mas eu espero que as lideranças políticas deputado ou líderes que não são deputados mas que influenciam muito e prefeito que pense no seguinte o presidente do Legislativo Municipal tem que ser alguém que saiba dialogar que entenda da legislação e que se não tiver essas características que eu estou aqui dizendo mas que ao lado dele tem alguém que saiba sobre isso isso é muito importante e aquela pessoa que quer ser o presidente da Câmara que já está pensando que vai ser o que já queira fazer negociar tá o que já quer que ele colocar a liderança política contra a parede ou queira achacar eu já vou dizer que não faça isso não vamos aprender ser político né se você está no time bote o time para ganhar contribua né a época dos achacadores já que já passou é uma com um mandato novo vereadores novos e que se você que almeja ser o presidente da Câmara se não for dessa vez sacar o importante é que você está no grupo que você é vitorioso ou vitoriosa e que isso é o de menos nesse momento o importante é o projeto de vocês que seja colocado em prática eu não estou certo então não é momento de criar atrito ou você quer criar atrito é o que eu disse em blocos anteriores tem muitos vereadores que precisam aprender muito o que que é política tá na política mas não sabe talvez daqui dois três quatro mandatos entendam o que que é política não é então pense bem a gente que vai com ironia tem gente que vai com chacota aí tu defendeu tanto prefeito a prefeita né não confia em ti não te convidou para ser o presidente da Câmara a presidenta era aí né era aí talvez a pessoa que diga isso seja aquele que achaca aquele que tira a vantagem aquele que coloca a faca na garganta da liderança política do prefeito e quer que você faça o mesmo então esses mau exemplo a gente não quer a gente torcer pelo grupo tá você que é vereador deve torcer pelo grupo e bem-estar da população não é pensando em si espero que eu tenha dado meu recado que todos os legislativos mas de todos os municípios trabalham em harmonia e que não concordem com tudo que vem a acontecer sempre coloca o seu ponto de vista mas tudo aquilo que for em bem da população que seja aprovado para que todos possam estar satisfeitos lembrando lembrando que aqueles que quiseram fazer negociadas aqueles que quiseram achacar o tempo dele passou então não vamos pelo mau exemplo grande abraço gente fique com deus pense estou aqui na torcida para que todos municípios têm as melhores administrações tanto no legislativo como no executivo esse é meu desejo e vamos estar de olho vamos estar acompanhando e não se zague quando eu chegar aqui e falo na verdade porque eu comento mas não invento grande abraço fique com deus